Fala galera, como é que vocês estão? Gente, eu fiz um vídeo aqui de playlist pro ano novo e bombou, não foi amor? Bombou demais Vocês amaram o vídeo que eu fiz com vários louvores pra cantar no culto da virada E aí eu tive a ideia de fazer uns vídeos de playlist temática Pode deixar aqui embaixo o que vocês querem, já deram a ideia pra fazer de culto fôrbrio Meu Deus Mas é meio pesada essa vibe, né amor? É, um pouquinho, né? Mas se vocês quiserem eu faço E aí eu posso fazer pra chá de bebê, chá de cozinha Por quê? Por que que eu tive essa ideia? Porque muitas vezes você vai cantar num culto de agradecimento, por exemplo Aí só tem, por exemplo Te agradeço E a ideia é trazer novos louvores que não são clichês Então sair daquele batido e tudo mais E a playlist de hoje é uma playlist de músicas animadas Louvores animados pra vocês cantarem no culto Pra gente sair daquela coisa de mil graus Na apresentação dos homens É feio esse louvor? De forma alguma, eu amo Mas muitas vezes as igrejas que eu vou ter pra cantar algo agitado é só mil graus Fala aqui embaixo se você já cantou mil graus na sua igreja Porque foi o único que veio na sua cabeça Então hoje eu trouxe uma playlist de 10 louvores agitados Nada clichês pra vocês, tá? Mas antes de falar quais são esses louvores e rodar a vinheta Já clica no like pra me ajudar Porque é super importante O YouTube entende que esse meu conteúdo é relevante E indica pra mais pessoas Quando você dá o like Então, por favor Agora, nesse momento, já clica no likezinho pra ajudar E roda a vinheta Voltamos da vinheta E bora pra essa playlist Em décimo lugar Um dos mais bonitos que temos dessa lista Que é Fogo Santo do Fernandinho A gente já ministrou esse louvor na igreja, né, amor? Já, algumas milhares de vezes É um louvor que eu acho importante em louvores agitados, amor Não sei se você concorda comigo Não sei se vocês vão concordar comigo Eu acho importante que tenha uma letra relativamente fácil Pra você não precisar ficar cantando Uma guima danada Ah, super aqueci Sabe uma coisa meio difícil, assim? Acho que tem que ser fácil pro povo esquecer a letra E conseguir dar uma pulada Você concorda comigo? Concordo E essa Fogo Santo é assim Ela é mais fácil Dá pro povo pular enquanto canta E não precisa pensar muito, entendeu? E também eu não acho que música agitada Tem que ser muito difícil Vocalmente falando Que a pessoa já vai tá Endoidando lá Ah, vem sobre mim Eu não entendi o que ele falou Então tem que ser uma coisa Que você consegue cantar meio que gritando E ainda assim não fica feio, entendeu? Só uma coisa muito revolucionária Com técnicas vocais muito avançadas Eu acho que complica um pouco Então a ideia da playlist é essa Então a primeira de todas em décimo lugar É Fogo Santo do Fernandinho Em nono lugar Essa é uma das minhas favoritas Que poderia ser a primeira, amor Mas eu coloquei em nono lugar Pra a galera ver primeiro Que é A Alegria do Senhor Do Livros para Adorar Essa é maravilhosa, né? Essa é a Mais louvor agitado, entendeu? Então ele que montou essa playlist Se dependesse de mim Não ficaria tão boa Então como não são louvores óbvios O Felipe que escolheu Então agradeçam a ele nos comentários A Alegria do Senhor É a nossa força A próxima também foi o Felipe Que sugeriu que é No Meio dos Louvores do Israel Salazar Essa é muito boa Que é importante também, gente Que sejam louvores agitados Fáceis e tal Mas que não seja cafona Aquela cafonagem Que tipo Muitas vezes é, né? Os louvores gospel Louvores gospel Se é louvor já é gospel, né? É verdade Quer dizer, às vezes não As músicas gospel agitadas Muitas vezes é meio besta também É um negócio tipo Levante a sua Sei lá, não gosto Eu escolho uns bonitos também, tá? É importante Deixar isso claro Exaltar que tem conteúdo Exato A letra que exalta o nome do Senhor Exato Aleluia Glória a Deus A próxima Essa é o One Essa daqui Ganha meu coração Que é Ó meu Jesus do Bember Porque tem um instrumentalzinho Super diferente Não é uma coisa clichêzona Tipo É diferente Vocês vão escutar Lembrando que todas as músicas Estão aqui embaixo na descrição Vocês vão escutar Vocês vão perceber Ver que tem um trabalho Que foi feito Uma seleção dos instrumentos O clipe é bacana Eu acho que é legal A gente saber Que nem sempre o que é agitado É só você fazer uma música clichêzona Lá e jogar um pad Sim É bem trabalhada essa Então com certeza Tinha que estar aqui Essa próxima Eu gosto muito Que é a versão de Chancing Me Down Do... Esqueci o nome do cantor Mas... E aí o Kimuel regravou com Alguma coisa assim Kimuel tem muitas legais E essa com certeza É uma das mais legais E o meu critério também Foi colocar músicas Que dá pra cantar Tanto em grupo Quanto em individuais Essa é uma música Que dá pra você cantar Em individual também Se você quiser Ou com duas pessoas Enfim Colocar na mocidade De repente No grupo de louvor Enfim São músicas versáteis Então essa com certeza Tinha que estar aqui nessa lista Porque ela talvez Seja uma das mais animadas Então se você quer Uma muito animada Tipo pra cantar no final do cu Tô no meio Fazer uma hora de... E são louvores Que combinam com Todo tipo de denominação É, exato Esse também foi um critério De escolha, né amor Se você é da Assembleia Ou se você é da Voa de Neve Combina Dá pra cantar em todas Então Roda aí Gente, eu preciso ressaltar Aqui também pra vocês Que aqui no vídeo Eu tenho que colocar Só um pedacinho curto Das músicas Porque senão O YouTube bloqueia Os direitos autorais Tem música que bloqueia Em outros países É um rolo Vocês nem imaginam Então eu coloco um pedacinho Mas o link vai estar Aqui embaixo Das músicas completas E aí vocês podem clicar Pra escutar tudo Tem o nome também É só procurar no YouTube No Spotify Onde você escuta As suas músicas Sem complicação Só por isso Que eu não posso Colocar a música toda Se eu pudesse Eu colocava toda Pra vocês escutarem Mas a próxima Eu quis colocar uma Que uma mulher canta Porque às vezes Vocês podem falar Ah, só tem música De homem aqui e tal Não, tem música De mulher também Que é Fevereiro Da Daniela Araújo Porque esse nome Fevereiro Ela fala de fevereiro Na verdade não É porque ela lançou Um CD Não sei se foi 2015 Mas 2015, 2016 Ela lançou um projeto Que se chama 12 Com 12 louvores No meio desses 12 Cada um tem o nome de um mês Então tem a música Janeiro, Fevereiro, Março Abril Todos os meses A galera dava ideias Pra ela de temas Então o comentário Mais curtido no Facebook Se tornaria uma música E aí ela fez assim Em todos os meses Junho Lendo que a galera Colocou Ai como é mês dos namorados Faz música de amor Aí é um louvor romântico Em abril ou é maio Era tema de amizade Aí ela fez uma música Com a Priscila Alcântara Na época de amizade Então cada mês Tinha uma temática E essa de fevereiro É um louvor bem agitadinho Assim É tipo uma eletrônica Então se você quiser Colocar no culto Dá pra você tocar também Já que é uma música De celebração Então E lembrando também Que muitas dessas músicas Tem samples espalhados aí Pela internet Por aí fora Isso Tanto pagos Como gratuitos Então Dá pra colocar né E uma coisa muito interessante Muito importante Tem quem tocar Não igualzinho o CD Mas tem quem chegar O mais próximo possível Que isso vai dar um prazer Muito grande Pra quem toca Não só pra quem canta Porque pra quem canta Já é padrão Cantar aí toda hora Mas pra quem toca É muito bom ser desafiado E conseguir chegar no final Da música Quando que conseguiu Exato Perfeito Essa definição do Felipe Tá perfeita Então Fevereiro da Daniela Araújo Essa gente É incrível Vocês vão ver Que vão ter Já foi uma Agora a segunda E vai ter mais outra Do Livres Coloquei três Do Livres Pra Coloquei três Do Livres Para adorar Porque Eles são feras Em fazer músicas agitadas Eles são feras Em tudo né Vou deixar a parte É nosso pastor Também né Mas assim Eu já colocava antes Tanto que tem vídeo De dez músicas Um artista do Livres Enfim Sou fã Mas Livres Para adorar Tem que ter aqui Que é o som da trombeta Essa aqui O Felipe cantando Fica sensacional né amor Sensacional Eu não sei Mas eu acho muito bonito O Felipe cantando Fica assim Voz de trovão mesmo E essa é o som da trombeta Ela tem um instrumental Também magnífico Então Até pros caras Que tocam aí na igreja Manda no grupo do WhatsApp Ó Vamos fazer essa no domingo Que eles vão ficar super animados Eu acho que às vezes O grupo de louvor Desanima também Porque sempre é as mesmas Não tem ensaio Ai toca aí a que der Vai essa E não gente É legal que façam Que tenham momentos Onde vocês ensaiam mesmo Trabalham aquele louvor né Tipo Mesmo que você não vai cantar No próximo domingo Mas você fica sei lá Um mês trabalhando o louvor Tudo certinho Quando toca Quando toca dá um prazer Dá um Sabe Tipo Nossa Essa aqui A gente fica ansioso Pra ministrar o louvor Porque não é sempre as mesmas Então Recomendo que façam isso aí Tirem um tempo Trabalhem um pouco mais Algum louvor Porque vocês vão ver Que o grupo de louvor Vai ressuscitar Porque quando é sempre as mesmas Dá uma desanimada mesmo Essa aqui Foi o Felipe que deu a ideia Que é Lá vou eu Do disco Praise Essa eu não conhecia Sendo sincera Ou conhecia Acho que não né Não Felipe que deu a ideia Do disco Praise E essa banda Disco Praise Tem um instrumental bacana Também né Tem Essa música Na verdade É um pouquinho mais antiga Acho que coisa de Seis anos atrás Não sei Mas Não só o instrumental deles Como também a vibe Que eles passam nos shows São muito boas Então Que é uma coisa Que eu acho Também falta na galera De você Incendiar a galera Dá a volta no mundo Porque chega de choradeira Gente Pelo amor de Deus Não aguento mais E tudo bem Ter o momento do choro Ah mas só isso Não Mas só o choro não Gente Eu só fui em um louvor Na minha vida Num culto A minha vida inteira Em um culto Que só teve louvor animado Só em um E eu tenho 26 anos Isso é um absurdo Coloca aqui embaixo Nos comentários Se você já foi Num culto Coloca agora Por favor Que só tô com louvor animado Porque todos os cultos É só choradeira Pro povo chorar Gente Pelo amor de Deus Rir também é de Deus Não vai matar ninguém O povo não vai desviar Porque colocou louvor agitado No culto não Mas você tá brava Mas você tá brava Mas é Eu fico indignada Parece que é um pecado Nossa Os cantores nunca gravam música agitada É só choradeira Pelo amor de Deus Mas enfim Roda aí E agora o primeiro lugar Mas não menos importante Ele É um louvor não óbvio Mas algumas pessoas Que me seguem aqui Vão conhecer Que é Verdade Da Daniela Araújo Esse aqui né amor Gente Essa é magnífica Por quê? Porque essa tem um instrumental Maravilhoso Então os músicos da igreja Vão agradecer Não é óbvia E eu acho que também Tem essa coisa De ser fácil Pra cantar Pra todo mundo Então mesmo que as pessoas Não conheçam Se você ficar repetindo esse refrão As pessoas vão aprender Eu vou deixar a verdade Me libertar Eu acho legal também Que tem músicas agitadas Que tem um Pra igreja cantar Eu acho que a gente Poderia também Fazer um vídeo E aí você vai depois Deixar nos comentários Um vídeo sobre dicas De interação Com a igreja Boa Porque as vezes É bom A gente fica com vergonha Também as vezes tem a direção Dos passadores Só pra não fazer Mas quando houver liberdade Pra galera Tipo interagir mesmo No caso dessa música Galera antes da gente Começar a cantar Vamos ensaiar uma parte Vamos ensaiar Isso Perfeito Perfeito É isso Amei a dica Vai ter esse vídeo aqui Eu errei galera Errei Fui moleque Mas assim Era pra eu colocar em primeiro lugar A da Daniela Aronjo Mas deu só nove Na verdade Tem mais uma aqui Que eu esqueci de falar Que é Dance do Livres Que o Felipe sugeriu também Essa É muito boa O Livres é uma das bandas Que mais tem louvores E ajudados É Que dá pra todo mundo cantar Porque são maravilhosos Então Dance do Livres É o primeiríssimo lugar E merecidamente Aqui pra vocês Então roda aí DJ Nossa que cafonagem né gente Roda aí DJ Nossa Pode ser não Tá bom Que a gente tá num momento Meio astaric Vintage É Anos 90 80 60 70 Então tá tudo bem né Tá tudo bem E é isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo A playlist aqui ó De louvores Como que é o nome? A playlist aqui De datas comemorativas Tá aqui pra vocês Já tem de casamento Que eu fiz Músicas não clichês E não bregas Pra casamento Eu fiz O ano novo Agora esse Vai ter de Santa C E vocês podem deixar sugestões Aqui embaixo também E é isso Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Deus abençoe vocês E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau